Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um desafio nesse canal E não é um desafio só, não é um desafio simples para a gente passar aqui no dia de hoje Não podemos cantar e não podemos dançar K-pop Olha só o que está acontecendo com esse mundo Eu escolhi um vídeo aqui do canal da ARMY DROGADA A ARMY DROGADA, a ARMY já é uma pessoa muito loucona Imagina o DROGADA Não podemos cantar e não podemos dançar Eu adoro ficar me mexendo aqui Se não viu o último mutante que eu fiz, eu fiquei me mexendo para não cantar e eu cantei do mesmo jeito Eu vou ter que ficar estático, eu não vou poder me expressar Se eu me expressar eu vou acabar fazendo coisa que eu não devo Gente, então já vai deixando nos comentários a parte que vocês perderam Em qual música vocês perderam E eu deixei o ventilador ligado hoje porque está uma mistura de Satã com Butaronnei Então temos que ligar o vento Vamos lá então e não se esqueçam de avisar onde vocês perderam Eu quero saber porque eu sou curioso DNA, eu posso me mexer, eu posso cantar? Porque é a introdução Então eu posso fazer o que eu quiser nessa porra Não cantar, não dublar, não mexer nenhuma parte do corpo exceto a bunda No ritmo da música... não, não pode mexer a bunda No ritmo da música Não pode nem dublar, velho Eu sou um exímio dublador Esse aí eu posso porque está a introdução aí, então eu acho que pode Olha, 4 Minutes Gosto bastante do 4 Minutes Crazy é uma música boa A alma está mexendo já A alma mexe, mas o corpo não Eu estava escutando essa música agora há pouco e dançando É errado isso, Arme Drogada É errado você fazer isso Como vocês estão hoje? Vocês comeram bem? Vocês tomaram água? Comeram pão? Tomaram leite? Café? Fala aí o que vocês fizeram de pão hoje? Ah, essa eu não conheço, estou de boa Quando eu não conheço, eu fico de boa ao máximo Pode ser bom, mas eu fico de boa Unity, no more Não mais Chega Jesus amado Que coisa, Rude? Stray Kings já é sacanagem Stray Kings é impossível não mexer Rafa Estou de boa Estou de boa hoje Estou aqui para ganhar esse desafio Quero ver, não vai ter uma música Que vai mudar isso Não vai ter uma música Kiolin é Rude Mas eu não conheço Jesus que Rude Pode fazer isso? Por aí? Gostei Meu Deus, quem é essa deusa? Por que vocês não pediram para eu reagir a ela? Pai amado, que coisinha bonita Essa música é chicletão É um chicletão violento Mas eu não sou muito fã Então eu não vou fazer nada Porque não vai ter uma música Que vai mudar o meu humor E fazer eu cantar Ou dançar Eu sou um velho de 85 anos Na balada Desculpa, Ryuna Você é uma deusa maravilhosa Mas eu não vou Olha a raba da Ryuna Eu não vou fazer nada Que eu não devo Não vou Eu falei da raba da Ryuna Desculpa, Ryuna Desculpa, Ryuna Desculpa, Ryuna Não posso falar da sua raba Sem seu consentimento Eu quase senti Quase senti Olha que eu mal conheço essa música Eu quase senti Elas são muito bonitas Velho, Kristen Ri É um grupasso Olha a Ruiva A Ruiva nasceu no coração de mim Eu reagei essa música Muito boa La Tata Eu só falei o nome da música Eu não cantei Eu falei La Tata Deixa eu coçar minha barba É bom coçar alguma coisa Quando tiver vontade de coçar Você coça Se coça Que disfarça bem Obrigado, senhor Eu não conheço Não, eu conheço o Samuel Mas eu não conheço o trabalho dele Samuel é o nome do meu amor Tô de boa Tô de boa Tô de boa Vocês já perderam, né? Tô de certeza disso Vocês são um perdedor Do dançar e cantar hip hop Vocês cantam e dançam mesmo Ai, você tem cabelo cinza Não Não, eu não vou fazer nada Não vou fazer nada Não vou mexer Não vou mexer no nato Eu não vou mexer no nato Eu não conheço o Dreamcatcher E posso depois... Tô de boa Você vai se conversar Tô de boa Tá, NSTD, eu não conheço muito Não vou dançar, mas eu já pergunto Cara, The Eve, velho É The Eve do X, porra A gente tem que se movimentar com The Eve, cara É a música mais rude do K-pop Não consigo você não se movimentar Rain's Turn It Up Não conheço, já ouvi falar do grupo, mas não conheço o trabalho deles Deve ser bom, bem impactante Ah, cara, era a música nível The Eve que ia fazer o P&B aqui É difícil ter outra agora Por que eu abro a boca? Por que eu abro a boca? Se eu descer aí, vou ter que dançar a Shine, você é completamente Então eu tenho que dançar Onde eu reagi a essa música aqui? Eu reagi a N-Fly, mas não sei se é essa música aqui Possivelmente não é essa música, então provavelmente eu vou ter que reagir pra vocês um dia Bonito, de cabelo rosa Que musicão, velho Ai, quase abriu o Fandamos Que musicão, cara? Quem deu o boné pro Lucas? Ah, não dá Desculpa Eu sei que é isso, fake love Fake love Fake love Fake love I'm so sorry, buddy, fake love Fake love Fake love I'm gonna do-do-do-do Olha, olha I'm gonna do-do-do-do-do Deixaram tudo pro final pra enfiar no meu rabo, né? É, foda-se Perdi em quatro músicas só Só em Shine, Exo, BTS e Blackpink São coisas que machucam E eu tenho que me mexer Senão eu machuco Galera, vocês viram que eu perdi com The Eve Possivelmente alguém perdeu com The Eve também Obviamente, acho que todos vocês estão vendo esses vídeos Estão vendo esse vídeo e perderam com The Eve Mas provavelmente vocês perderam antes, tá? Mas perderam com The Eve também Se você falar que você não cantou Ou não dançou com The Eve Você tá mentindo Esse final aqui ferrou de vez Eu fui muito bem Até metade do vídeo, cara Eu fui muito bem Até eu ver O Kai dançando The Eve Na hora que você vê o Kai dançando The Eve Automaticamente Seu corpo se mexe Pais começam a crescer Então é isso, galera Esse foi o meu vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe suas sugestões de vídeos Falem onde vocês perderam nesse vídeo aqui Porque vocês perderam Vocês não passaram esse vídeo inteiro Sem cantar ou dançar É impossível Deixe nos comentários Outros vídeos nesse estilo Que vocês querem que eu faça aqui no canal, ok? Então é isso, galera Até o próximo vídeo